Chegou o Residencial Vilas de Campinas, um condomínio-clube ao lado do Futuro Parque Macambira Anicuns, perto da Leste-Oeste, Perimetral Norte, Avenida Anhanguera e 24 de Outubro. O imóvel é feito com materiais de primeiríssima linha e muito conforto. São três quartos com uma suíte, espaço para três carros na garagem e muito mais. O espaço ideal para o conforto da sua família, plantão de vendas 3271-1808. Empreendimento Vaz Martins Imobiliária.